Muito boa tarde a todos, estamos aqui os membros da Comissão Nacional da Verdade, o professor Paulo Sérgio Pinheiro, a doutora Rosa Cardoso, o doutor José Carlos Dias, esteve conosco também pela manhã o doutor José Paulo Cavalcante, mas que teve que voltar a Pernambuco por conta de compromissos, mas participou da audiência do Ministro da Defesa que nós tivemos para amanhã, e só não está conosco por conta de uma agenda aqui em São Paulo e também no Mato Grosso do Sul, no trabalho que ela está fazendo pela Comissão de Comunidades Indígenas, a conselheira Maria Ritaquil. A razão desta positiva é para relatar aos senhores e senhoras a audiência que nós tivemos hoje pela manhã com o Ministro de Estado da Defesa, o embaixador Celso Amolim, onde a Comissão apresentou então ao Ministro, na forma de um ofício que vocês têm em mãos e que eu vou explicar, um pedido, um requerimento para que as Forças Armadas, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas, investiguem os centros de tortura que funcionaram em instalações das Forças Armadas no período do regime militar. Este pedido de apoio que fizemos ao Ministério da Defesa está fundado nas prerrogativas que a Comissão tem pela lei que a instituiu, a Lei 12.528 de 2011, que estabelece no artigo 4º que a Comissão tem a prerrogativa de requisitar o auxílio de entidades e órgãos públicos e que essas requisições serão realizadas diretamente aos órgãos e entidades do Poder Público, e foi o que nós vamos fazer aqui no Ministério da Defesa. Por que é que nós estamos pedindo para que as Forças Armadas, então, façam elas próprias uma investigação sobre os principais centros de tortura que funcionaram no período do regime militar em próprios das Forças Armadas. Já como decorrência de um esforço de sistematização que começa a ser feito pela Comissão, da copiosa documentação e subsídios que têm sido levantados ao longo desses dois anos pela Comissão. A Comissão tem feito um trabalho muito árduo, comandado pelos conselheiros, e eu tenho isenção para falar isso porque eu sou mais recente do Conselho, então nem tive tanta participação nisso, junto com uma equipe de assessores muito dedicada, e nós estamos iniciando o trabalho de sistematização dessas informações, com vista justamente a gerar os primeiros quadros sistematizados de informações que nos permitam ir divulgando algumas conclusões da sociedade, mas ao mesmo tempo, e neste caso, não é disso que se trata, solicitar às autoridades informações complementares. Então, o que vocês têm na mão é exatamente o relatório que motivou a nossa ida ao Ministério da Defesa, este que nós intitulamos Quadro Parcial das Instalações Administrativamente Afetadas, ou que estiveram administrativamente afetadas às Forças Armadas, e que foram utilizadas para perpetração de graves violações de direitos humanos. Esse documento é o que nós estamos qualificando como um relatório preliminar de pesquisa, e ao longo do próximo período nós iremos soltando outros relatórios preliminares de pesquisa para iniciar o trabalho de divulgação, do que vem sendo coligido pela Comissão Nacional da Verdade, e este relatório está centrado basicamente num tema que é objeto da lei de instituição da Comissão Nacional da Verdade, que é a identificação dos locais em que houve graves violações a direitos humanos. No artigo 3º, que estabelece na lei os objetivos da Comissão Nacional da Verdade, está assinalado que um dos objetivos é identificar e tornar públicos as estruturas, os locais e as instituições relacionadas às práticas e às graves violações de direitos humanos. Nós que, então, identificamos, e este relatório que está sendo divulgado, para vocês, lista sete das principais instalações das Forças Armadas que foram utilizadas com a finalidade de perpetração de graves violações a direitos humanos. Vocês vão verificar que o relatório não é analítico, o relatório não emite juízo de valor. O que o relatório fez foi, e isso vai ser uma tônica no trabalho da Comissão, juntar elementos comprobatórios de uma situação fática. A principal obrigação da Comissão é apresentar um relatório sobre fatos. E o que nós fizemos, então, foi nos valermos de uma metodologia para isso. Então, vocês vão verificar as páginas 2, 3, 4, até 8 deste relatório. Há um extenso sumário em que estão listadas estas sete unidades, e em cada uma delas aparece, a título de exemplo, porque não tivemos a preocupação de ser desaustivos, alguns casos de pessoas que foram torturadas ou algumas, inclusive, mortas, em que há a identificação, através daquilo que a gente chama de fontes primárias, ou seja, de documentos oficiais, da referência, da associação entre essas vítimas e as graves doações que foram perpetradas contra elas, e os locais listados. Que documentos são esses? São documentos extraídos de processos oficiais, em geral, da Comissão de Amnistia e da Comissão de Mortos e Desaparecidos. E nesses processos aparece a referência aos locais que foram, então, listados aqui. E, ao mesmo tempo, que é muito importante, aparece a assunção da responsabilidade pelo Estado brasileiro em relação a esses atos em relação às quais as pessoas foram vítimas, na medida em que essas comissões deliberaram, inclusive, pelo pagamento de indenização. Ou seja, não só essas pessoas foram vítimas de tortura e de graves violações a direitos humanos nesses locais, mas como esta situação foi reconhecida pelo Estado brasileiro, que as indenização, caracterizando-se, então, de maneira inequívoca, não só a ocorrência dos fatos, mas a responsabilidade do Estado brasileiro. E qual é a conclusão que se tira disso? Uma vez comprovado, evidentemente, já havia na literatura vasta indicação de que esses locais eram utilizados para essas funeridades. Mas a preocupação da comissão foi estabelecer de maneira inequívoca uma comprovação a partir de documentos oficiais. Uma vez caracterizado isso, o que é que ficou evidente para nós? O que se chama de direito administrativo de desvio de finalidade. Ou seja, as Forças Armadas tiveram, sob a sua responsabilidade, instalações próprias públicas que teriam uma finalidade, que é a finalidade compatível com as missões constitucionais e legais das Forças Armadas, e houve o chamado desvio de finalidade, porque, evidentemente, não havia nada que permitisse que essas instalações fossem usadas para a prática de atos ilícitos, tortura, amostratos, todo tipo de violação aos direitos humanos. Então, do ponto de vista do direito, este quadro fático que está registrado aqui, neste relatório, indica esta situação, que é um ilícito do ponto de vista do direito, um desvio de finalidade. E, mais do que isso, o que esse histórico mostra é que é um padrão. Esse desvio de finalidade não foi algo eventual, não foi algo ocasional. Não se tratou de um degenerado que entrou, de repente, numa sala qualquer e passou a torturar uma pessoa que estava sob seu controle. Houve um padrão. Houve uma conduta rotineira, administrativamente organizada, que fez com que instalações afetadas, afetação em direito administrativo, significa, exatamente, tecnicamente, vinculação. Essas instalações vinculadas, afetadas, ligadas, subordinadas, administrativamente às forças armadas, foram utilizadas de maneira contínua, organizada, obedecendo padrões para a prática de tortura e outras graves violações a direitos humanos. Nós temos efetuado e temos tido muito boa receptividade pelas forças armadas, não tem sido negada a colaboração que nós temos pedido, quando solicitamos documentos, quando solicitamos informações específicas. Houve até a designação pelos comandantes de oficiais que ficaram carregados de fazer este relacionamento e o atendimento tem sido muito adequado. Nós temos uma ressalva com relação ao fato de que, volta e meia, aparece a informação de que documentos teriam sido destruídos. E nós, com franqueza, não temos segurança sobre essa informação. Mas, ressalvados os casos em que esse argumento é apresentado, aquilo que é solicitado pontualmente tem sido atendido pelas forças armadas. Neste caso, no entanto, nós nos vimos numa circunstância em que não poderíamos fazer uma investigação abrangente desta situação de desvio de finalidade, desse ilícito, através da solicitação pontual de documentos ou informações. Esta avaliação e esta investigação tem que ser feita de maneira consistente por especialistas que conheçam o assunto. E, neste caso, nós, então, nos valemos da autorização legal que nos permite requisitar o apoio dos órgãos do Estado, dos órgãos públicos, para solicitar, então, que as próprias forças armadas façam esta investigação. Nós, inclusive, fizemos um trabalho de pesquisa intenso com a ajuda de dois ilustres professores da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da área de Direito Administrativo, os professores Floriano e Azevedo Marques e Marcos Pérez. E a fórmula que nós, então, sugerimos para o atendimento desta solicitação é que sejam instauradas comissões de sindicância pelas Forças Armadas relativamente a cada uma dessas sete instalações. O que é a comissão de sindicância? A comissão de sindicância é instaurada por uma autoridade administrativa quando alguma situação, algum funcionário, algum local, algum fato, alguma circunstância que está vinculada a essa pessoa, apresenta uma situação irregular. Então, a comissão de sindicância é uma comissão que não é objetivo a processar ninguém. É uma objetiva a apurar um quadro fático. E o que nós queremos é, então, que as Forças Armadas, porque elas têm condições muito melhores do que nós para isso, façam um levantamento, através de comissão de sindicância, para cada caso, do quadro de informações que permita à Comissão Nacional da Verdade receber, então, um relatório de cada comissão de sindicância, esclarecendo o problema do desvio de finalidade e essa estruturação de uma rede de instalações usadas para graves violações a direitos humanos. Então, no ofício, a gente, inclusive, indica justamente questões que devem ser respondidas pela comissão de sindicância referente a cada instalação. Qual a destinação atribuída originalmente pelas Forças Armadas àquelas instalações a elas afetadas? Se não era, obviamente, não era a prática de torturas e graves violações, essas instalações tinham administrativamente uma destinação. Qual era? De que forma se tornou possível o uso para fins diversos dos da destinação? Então, queremos saber, administrativamente, como é que se deu esse desvio de finalidade. Como se deu a alocação de pessoal para o desenvolvimento de atividades em seu âmbito? Então, administrativamente, é a destinação do pessoal para trabalhar nessas instalações. Qual o procedimento utilizado para o emprego de recursos financeiros públicos com o propósito de custeio e manutenção dessas instalações? De que forma houve a prestação de contas relativamente a esses recursos? Bem como o atendimento das exigências inerentes ao acompanhamento da execução orçamentária. Por que isso é importante? Porque isso permitirá à Comissão Nacional de Verdade compreender o fenômeno das torturas e das graves violações de direitos humanos, não a partir da somatória de alguns casos, mas a partir da compreensão de uma estrutura que foi desenvolvida com esta finalidade. Isso é muito importante. As graves violações de direitos humanos no Brasil foram perpetradas em próprios públicos por funcionários públicos em sua mania, valendo-se de recursos públicos. Não houve ação, ou pelo menos ela foi marginal, de grupos paramilitares ou fora da estrutura do Estado. Foi dentro da estrutura do Estado. E como uma das missões legais atribuídas à Comissão é adotar, inclusive, recomendações para evitar que a situação investigada volte a ocorrer, para nós não basta apenas apurar os casos concretos de violação a direitos humanos, mas é fundamental nós compreendermos como é que foi possível se estruturar um arcabouço, inclusive físico, de instalações físicas, que foi utilizado de maneira rotineira, sistemática, aquilo que Hannah Arendt chama da banalidade do mal. Ou seja, o mal não como a ação delirante de um psicopata, mas o mal como algo que decorre de uma prática burocrática, rotineira, orçamentária, com alocação de pessoal, e com instalações que passaram a ter esta finalidade. A finalidade da instalação era torturar pessoas. A tortura se converteu numa política pública que era executada com essa estrutura de recursos públicos. Então, o nosso objetivo não é, obviamente, persecutório ou jurisdicional, até porque a lei nos proíbe isso daí. O que nós queremos é a apuração fática. O que nós queremos é saber, porque esta é a missão que o Congresso Nacional e a presidenta da região que nos deram, como é que foi possível acontecer isso, de que maneira se estruturou essa... Estimemos, então, que o ministro da Defesa apresentamos, através de um ofício até longo, eu que cuidei no final da redação, até recebi alguma bronca dos meus colegas muito mais sábios, que acabou ficando um pouco longo, mas houve a preocupação nossa de mostrar que é razoável o que está sendo pedido. Não se está fazendo algo que seja inadequado. O que é que se está pedindo para as Forças Armadas fazer? Porque eles é que têm condições de, num curto espaço de tempo, nos contar essa história. As comissões de sindicância são constituídas, em geral, com a duração de 30 dias. Então, isto será viável que o que seja apurado pelas Forças Armadas, e, obviamente, esta matéria é de conhecimento, a matéria no sentido administrativo é de conhecimento de seus especialistas, porque eles lidam com isto toda hora, alocação de pessoal, recursos financeiros, orçamento, e isto permitirá, então, que a comissão possa receber as conclusões dos relatórios das comissões de sindicância, ainda em tempo de que esta informação seja aproveitada para fins de elaboração do relatório final da comissão de sindicância. tomamos muito cuidado em não querer caracterizar isso, não deixar que isso fosse caracterizado com qualquer finalidade ou outra que não esta que está colocada aqui. Quer dizer, não nos move nenhum tipo de interesse que não seja a de estabelecer um quadro fático ou consistente, e chegou a hora de as Forças Armadas realmente darem uma contribuição efetiva. Eles vêm dando, nos cedendo documentos, mas nós agora precisamos que eles nos ajudem com a sua capacidade de investigação. Nós entendemos que o que está sendo pedido é razoável, o desvio de finalidade é um início do administrativo que impõe a autoridade, o que a gente chama de poder-dever, não é que a autoridade tenha o poder de fazer uma sindicância quando há uma irregularidade, é um dever. Eu sou coordenador da Comissão Nacional da Verdade. Se há uma irregularidade ocorrendo aqui, num próprio da Comissão Nacional da Verdade, eu tenho o dever de mandar investigar isso sob pena de omissão. Então, o que nós estamos apresentando é um quadro fático que vocês poderão checar muito sólido, muito consistente, sem nenhum juízo, não há análise, são pura e simplesmente fatos, e que obriga, obviamente, a que se dê uma investigação. A Comissão nem poderia deixar de fazer. Para finalizar, quero salientar, então, o cuidado que nós tivemos, primeiro, um trabalho de pesquisa muito exaustivo e muito bem feito pela nossa assessoria, a quem eu quero agradecer publicamente aqui, na pessoa do nosso secretário executivo, André Saboia, da Vívia, que coordenou esse trabalho aqui de sistematização, porque foi um trabalho muito profissional, muito metódico, e que, de certa maneira, antecipa uma preocupação, que vai ser o relatório e as preocupações com rigor metodológico da Comissão. Quero agradecer publicamente os colegas meus da Universidade de São Paulo que nos ajudaram a montar o arcabouço de direito administrativo, que nos levou, então, a apresentar uma proposta que é exequível, que é juridicamente consistente, que é essa proposta das comissões de silêncio. O professor Floriano de Azevedo Marques, que é o professor titular de direito administrativo da USP, que, inclusive, salientava um aspecto importante. A Constituição prevê que, com relação a danos ao erário, não há prescrição. Portanto, trata-se de situação diferente daquela que recai sobre a matéria penal, processual penal, onde pode haver argumentação, e nós não entramos nesse mérito, porque não é nossa competência, em torno da lei de amnistia ou da prescrição. No caso, nós estamos lidando com o direito administrativo, com um ilícito, que é o desvio de finalidade, que gerou um dano, que está representado pelas indenizações, e, em relação a isso, não há prescrição. Ou seja, em qualquer momento, pode haver o que se chama de ressarcimento. Portanto, o que nos interessa é mostrar como, juridicamente, o professor Floriano de Azevedo Marques, então, nos deu esse caminho, há uma proposta que é sólida, do ponto de vista legal, jurídico, que era uma preocupação que a gente tinha. Nós somos um órgão de Estado, então, nós temos tido a preocupação de agir de maneira muito consistente, muito sólida, em relação aos marcos jurídicos. Houve uma preocupação também, não só para esse caso, mas de um diálogo com pessoas fora da comissão, e nós temos elegido para isso os ex-presidentes da República. E eu explico o porquê. Quando foi instalada a Comissão Nacional da Verdade, em maio de 2012, a presidenta Dilma se fez acompanhar dos quatro ex-presidentes da República, ainda vivos, o presidente Sanei, o presidente Fernando Henrique, o presidente Lula e o presidente Collor, inclusive para sinalizar que a comissão é uma comissão, é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. E, evidentemente, esses presidentes foram, além do mais, comandantes e chefes das Forças Armadas, e tiveram, legitimamente, a representação da sociedade brasileira. E, nesse sentido, nós temos tido essa interlocução. Então, para apresentar essa proposta, sem fazer nenhuma solicitação, mas para dar ciência, estivemos com o presidente Fernando Henrique, fizemos chegar o presidente Lula, através do ex-ministro Paulo Vanucchi, o presidente Lula estava viajando. Então, fizemos chegar ao presidente Lula, através do ministro Paulo Vanucchi, essa proposta. Estivemos com o presidente Sanei, também, pessoalmente, e só não conseguimos estar com o presidente Collor, porque o presidente Collor está em Alagoas, acompanhando a presidenta da República, que está em viagem para aquele Estado, mas estaremos também com o presidente Collor. E, com vocês, quer dizer, a preocupação de dar essa informação, dar a vocês os relatórios que estão aqui, o relatório que embasou esse pedido, dar a íntegra do texto, do ofício que foi apresentado ao ministro Celso Amorim, para que vocês possam ter uma visão bastante completa do que é esta iniciativa da Comissão Nacional da Verdade, que a gente sabe, tem clareza, que é uma iniciativa importante, e que é uma mudança, de certa maneira, em relação ao que nós pretendemos, em relação à forma como as Forças Armadas vêm trabalhando em favor da Comissão, e vêm trabalhando em favor, nós queremos agora que, além de nos fornecer as informações, que elas mesmas contribuam para produzir as informações que são necessárias, e temos uma expectativa muito grande de que isso seja atendido, porque é algo que tem um substrato lógico muito sólido, e que está apresentado com muito cuidado. Eu vou parar por aí, mas eu vou pedir aos meus colegas de comissão que complementem aquilo, e corrijam, eventualmente, as bobagens que eu possa ter dito aqui, está certo? Então, passo a palavra primeiro à doutora Rosa Gartor. Não, nesse momento eu não teria nada para complementar, porque eu acho que a sua intervenção foi muito exaustiva. Exaustiva, não, espero que não no sentido de cansativa. Não, não, não. Não, mas eu acho que os jornalistas estão ansiosos para fazer a minha pergunta, e eu, então, cedo o meu tempo para me responder oportunamente. Mestre Zé Carlos. Também não achei exaustivo, não? No bom sentido, né? No bom sentido. Mas o que eu quero dizer é isto, é um instante que nós temos o direito de exigir que todo o Estado brasileiro participe das investigações. Esse é uma grande para a parte destas violações e leis humanos. Foram praticadas por agentes públicos ligados com as Forças Armadas, as Forças Armadas que tem o seu dever não só de fornecer informações, mas de auxiliar diretamente nas investigações. É uma obrigação das autoridades irem buscar os fatos de trazerem a verdade para nós. Nós não temos o poder de punir, mas nós temos o direito e o dever de buscar a verdade a meu filho. Mestre Paulson. Eu também quero ouvir a pergunta dos nossos companheiros da empresa, mas eu só queria dizer que em muitos países que passaram por esses regimes militares, os governos alugavam casas. Claro, aqui houve isso também, mas as coisas se passavam em lugares todo destino. Eu não sei se vocês já entraram num quartel, mas é uma entrada burocrática. Agora, vocês imaginem instalar um centro de tortura dentro desses quartéis, dessas unidades militares. Aí você imagina funcionários do Estado brasileiro batendo o ponto. Não, agora hoje é o dia de tortura. Hoje, aquilo ali é um escritório, não sei o que quer. Enfim, coisas relevantes das funções da Força Amarca, mas tinha um pessoal que estava ali para trabalhar com os presos, pegar a confissão. Isso tudo dentro de um público, de um prédio público do Estado brasileiro. à custa do contribuinte brasileiro. Quer dizer, eu acho que já era tempo que a gente fizesse essas perguntas que parecem tão inocentes. Mas como é que é instalar um centro de tortura dentro daquela listinha do... É isso que eu vou falar. Vejam só, o destacamento das operações de informação. A primeira companhia de polícias do exército é a Vila Militar. A Vila Militar tinha famílias lá, crianças brincando e tal, e o pessoal, as câmaras de tortura funcionando ali no prédio público exatamente com autorização das que eles responsáveis por manter... Acho que o prédio, se aqui a gente fizer um escritório de fornecimento de cocaína, vai sobrar para ele. Vai precisar fazer uma cifricância para o que está acontecendo. Então, eu acho que já era essa hora de nós sabermos efetivamente como é que isso ocorreu. Como é que na base aérea do Galeão do Rio de Janeiro isso ocorreu. Então, eu acho que é uma... Não é uma manobra que nós estamos fazendo para obter algum fim. Nós queremos saber efetivamente que essas respostas que estão no ofício sejam respondidas. Eu acho que já está na hora. o século XXI, a gente precisa... Quer dizer, o povo brasileiro precisa ter essas respostas. E não nós aceitamos com naturalidade que o quartel pode ser sendo de tortura. Eu acho que... Eu acho que a Comissão da Verdade teve em boa hora essa... Resolveu formular essa pergunta tão simples. É isso. Pois não. Então, estamos aqui... Marcelo, também você nos ajude ali, acho que... Boa tarde. Ana Grande do Correio Brasileiras. Tá. O desvio de finalidade é supor uma cadeia de responsabilização administrativa. Como essa sindicância vai apurar os fatos sem apontar, apesar da lei da NGF, apontar os responsáveis por esses homens? Vai haver alguma... Veja, a Comissão de Sindicância é instaurada por uma portaria da autoridade administrativa. No caso aqui, pode ser o do Ministro da Defesa, pode ser o dos comandantes das forças, pode ser até o comandante da região em que se localiza a instalação. Esta portaria vai determinar qual é a finalidade da sindicância, que é a apuração dos fatos, e nós pedimos que sejam, então, identificados os documentos ou as ações que fizeram com que houvesse aquele desvio de finalidade. A Comissão de Sindicância, ela, ao fazer esse levantamento e ao procurar documentos ou procurar identificar as condutas que, por ação ou omissão, levaram a esse desvio de finalidade, possivelmente, identificará autores desses atos. É possível. E caberá à própria Comissão de Sindicância, ao final da Comissão de Sindicância, apresentar qual deve ser o encaminhamento dado em relação a esses casos em que, eventualmente, se apurou a autoridade. Mas isto é algo que a Comissão de Sindicância fará. Está certo? Não é algo que a Comissão Nacional da Verdade fará. O que nós queremos é ter um relato dos fatos, eventualmente, de autores se a Comissão de Sindicância localizar, para que o maior volume de informações possível possa ser disponibilizado. Mas a Comissão de Sindicância não é processante. Nós vimos, inclusive, nas portarias, elas estão mencionadas, inclusive, no texto, nós localizamos uma portaria que se aplica às Comissões de Sindicância do Exército, outra do Aeronáutico, e elas, inclusive, determinam que se a apuração na Comissão de Sindicância, mesmo no meio dela, aponta para alguma autoria, alguma responsabilidade, ela se converte numa comissão processante que vai fazer apreciação do caso. Mas nós não nos preocupamos com isso. O que nós queremos é que as Forças Armadas conduzam a investigação de maneira séria, porque, se nós fôssemos conduzir, nós levaríamos muito tempo, que é um volume de informações muito grande que eles têm acesso rapidamente, de maneira que as informações possam vir para nós em tempo de serem aproveitadas para o relatório. Então, que cará critério das Forças Armadas fazer essa investigação? Essa investigação nós estamos pedindo que eles façam e nós temos a segurança, está certo? De que ela será feita de maneira adequada. Não temos por que duvidar que ela não vai ser feita de maneira mais adequada possível. O senhor falou de plano material. Essas ações e as finanças podem resultar em ações de ressarcimento, regressivas? As pessoas que na época eram agentes públicos responsáveis por esses destacamentos podem ser responsabilizadas financeiramente? O dano já está caracterizado. Vocês vão verificar que para cada instalação a gente junta no relatório casos em que a comissão de amnistia ou a comissão de mortos e desaparecidos já determinou o pagamento de indenização. Portanto, o dano ao erário já está caracterizado. Há uma discussão hoje sobre eventuais ações de regresso contra servidores que deram origem a esse dano. Eu confesso que eu não tenho conhecimento de como é que está o andamento disso. Mas uma das razões que nos levou a apresentar esse pedido é porque o dano já está caracterizado. Não só a ocorrência das graves violações e dos ilícitos em próprios públicos, mas o dano já se caracteriza. Vai ter algum representante da comissão sobre os líderes? Vai ter algum representante da comissão de certa forma fiscalizando? Não, não, não. De jeito nenhum. A comissão de sindicância é algo que é definida pela autoridade e com os servidores que são da própria repartição, do próprio órgão. O que nós queremos é receber as conclusões. Nós somos usuários dessas informações para colocar no relatório. Não nos move outra preocupação que não seja atender a nossa missão legal que é produzir um relatório circunstanciado dos fatos relacionados a graves violações de direitos humanos que é a missão legal da comissão. Desculpa. Eu só queria entender melhor porque o senhor falou que as comissões de sindicância elas podem ser estabelecidas pela autoridade administrativa. Deve ser. Mas, enfim, ele deu o ministro ao receber, ele deu a vocês, ele deu alguma indicação, quer dizer, é ele que vai instalar, são os ministros, os comandantes militares, não os ministros, mas os comandantes militares das três forças ou é num nível ainda menor que essas comissões de sindicância podem ser instaladas. Assim, objetivamente, eu queria saber se ele deu alguma informação, enfim, algum caminho a esse respeito. Mas uma outra questão é, é óbvio que eu vou tentar ouvir o ministro, mas posso não conseguir. Queria saber se vocês podem relatar para nós o que o ministro falou sobre essa demanda de vocês. Se ele não vê dificuldade na instalação dessas comissões de sindicância nas três forças. E, por último, essas sete instalações militares, todas elas continuam em uso pelas forças armadas hoje em dia? Vamos lá. A primeira delas, o ministro nos recebeu muito bem com a cordialidade, com a urbanidade que o caracteriza. Nós temos tido um excelente relacionamento com o Ministério da Defesa e com os comandos das Forças Armadas. portanto, esta iniciativa nossa não guarda qualquer tipo de relação com a insatisfação que nós poderíamos estar tendo em relação às respostas que nós temos. quando nós pedimos para que eles nos auxiliem fazendo a investigação é porque a natureza agora do tema exige esta medida. Nós podemos e nós temos feito ações relacionadas a casos específicos, inclusive com comissões parceiras. Vocês, por exemplo, puderam registrar as últimas informações e novidades relacionadas ao caso Rubens Pai. Neste caso, as comissões estão conduzindo elas próprias no trabalho de investigação valendo-se ou de depoimentos de militares ou ex-militares de documentos. Agora, neste caso em que nós queremos levantar todo o histórico jurídico-administrativo dos centros de tortura nós não temos condições de processarmos um volume tão grande de informações como eles têm condições de processar em um curto espaço de tempo. Então, fomos muito bem recebidos. O ministro, como não poderia deixar de ser diante até da novidade ou substanciada no nosso pedido recebeu trata-se de um documento extenso, se comprometeu evidentemente a examinar isso com muita atenção e vai dar sequência ao exame desse material dentro do Ministério da Defesa e nós vamos aguardar o encaminhamento. Mas não nos adiantou nem a sua eventual anuência com esse pedido nem anuindo qual seria pergunto se isso não é preciso dizer que ele nem leu o ofício porque não dava para ele nem conversar e evidentemente nós não nos cabe responder pelo ministro que no futuro poderá depois haver uma outra questão porque as sete instalações militares elas permanecem sendo usadas algumas não no caso de algumas inclusive que há um processo de tombamento em curso no caso do de São Paulo alguma sim mas certamente não são usadas mais para essas coisas certas uma parte delas sim todas continuam no ano de uma administração pública mas o espaço físico ainda são as forças armadas em alguns casos do do de São Paulo e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo se se converteu numa delegacia de polícia e é curioso porque o prédio do acorde de São Paulo ele fica parcialmente inutilizado porque há um desconforto dos próprios agentes que trabalham na delegacia de polícia por causa da existência do que eles identificam como fantasma eu estou falando sério se vocês forem o do acorde de São Paulo vocês vão verificar que o prédio estava vazio em grande parte e está vazio porque existe essa mística dos mortos e desaparecidos que vagam por lá é muito dramática essa situação como disse o professor Paulo Certo de que uma estrutura do Estado eu não estou falando de algo clandestino de algo como essas situações que a gente vê no noticiário norte-americano de pessoas que ficaram presas anos no porão de uma casa e alguém vai lá e descobre não é uma repartição pública banalitária como eu falava e desculpa tinha mais uma questão se é possível saber a gente não tem que ter que ter o dinheiro da função do sindicato agora isso está com o ministro o senhor falou que o ministro ainda não deu nenhuma resposta já existe alguma previsão então de tempo de quando vocês podem ter esses documentos essas respostas e a outra questão por que foram escolhidas essas sete instalações tem outras que vocês gostariam de fazer esse mesmo processo pedir depois sem dúvida começando da segunda questão essas sete instalações elas se caracterizam até pela notoriedade elas estão Rio São Paulo Pernambuco Minas Gerais e são instalações em que o volume de casos foi maior e que nós documentamos isso de maneira mas houve tortura em todos os estados brasileiros no relatório final da comissão no desenho que nós temos do relatório nós inclusive contemplaremos na forma de anexos uma pequena descrição das peculiaridades de cada estado brasileiro em alguns lugares foram próprios as forças armadas em alguns lugares foram delegacias de polícia então esse levantamento vai ser feito mas neste primeiro momento nós optamos por instalações que são de maior notoriedade que tem casos já bastante bem documentados com pagamento de indenizações com frequência só para concluir havia situações em que a tortura começava num estado da apeleração mas depois a vítima era trazida para uma dessas instalações então em vários casos a vítima foi presa num outro estado mas ela acabou vindo a falecer vítima da tortura nesses locais então daí a prioridade para esses locais agora não tem com relação a outra questão o ministro ficou de examinar e seria até indelicado da nossa parte da ultimato nós realmente estamos pedindo com caráter de colaboração nós usamos inclusive a palavra apoio nós precisamos do apoio das forças da guerra esta informação que é tão vital para a sociedade brasileira só será sabida se as forças armadas ajudarem no processo de investigação não se trata de uma cobrança por qualquer outra razão que não seja da busca da informação o relatório os casos são exemplificativos e não são exaustivos ou seja não se escolheu inclusive pela visibilidade que o caso tinha se escolheu por um critério de abrir provas e por um número determinado que se queria pôr para que o relatório tivesse uma certa dimensão que pudesse ser lido com menos dificuldade de qualquer modo ele é um relatório grande então ele é bem exemplificativo ele não é um relatório que escolheu os casos mais discutidos na cena política ou qualquer coisa vocês vão ver depois vocês vão poder ler vocês vão ver que são descrições muito minuciosas de situações de estrutura muito dramáticas há situações realmente todas elas são comoventes até a gente ver como isso pode acontecer no Brasil o senhor falou que esses casos foram escolhidos pela autoridade pelo mundo a gente sabe que os casos por exemplo das unidades militares no sul do Pará foram bem superiores a qualquer um desses aqui é só uma nós faremos no caso do sul do Pará nós estamos preparando muito cuidado e faremos em maio duas grandes audiências públicas sobre a situação do Araguaia então no caso do Araguaia nós temos absoluta clareza do que você está dizendo com toda razão há uma escala inclusive o caso por exemplo de Marabá por exemplo que foi onde houve a situação e a comissão está tratando com muito cuidado com muita atenção e já adianto para vocês que em maio nós faremos duas grandes audiências públicas uma no Rio de Janeiro e uma aqui em Brasília especificamente para tratar do caso do Araguaia salvo algum outro evento serão inclusive as duas últimas grandes audiências públicas da comissão nacional da verdade eu queria dizer uma coisa eu acho que é importante dizer que essa seleção não são as sete instalações que ganharam o globo de ouro da tortura na realidade como o coordenador disse havia um arquipélago de centros da tortura em instalações do estado brasileiro em todo território nacional isso vai aparecer no relatório esse sete como a Rosa também falou é uma pequena seleção uma pequena amostragem fundamentada não só nas nossas investigações mas também pelo dano dado ao horário público por essa tortura porque houve casos na comissão de inistia e na comissão dos mortos e da parecida que foram reconhecidos esses lugares foram reconhecidos por essas comissões e validadas pelas nossas próprias investigações então é uma pequena amostragem da situação mas é essa situação de utilizar prédios do estado brasileiro para esses fins de de violações de direitos humanos foi uma coisa absolutamente e acho que a palavra sistemática é importante sistemática contínua e rotineira enquanto tinha gente batendo a máquina trabalhando sei lá o que tinha pessoal usando pau da arara na sala ao lado a comissão pelo que parece para demonstrar é dentro de uma nova fase de pedir que o exército aponte aponte as informações ele próprio e investigue já que a gente foi várias vezes que ficaram claros que o exército colaborou e até barrou a entrada da comissão em muitas unidades não caso eu esqueci de dizer nesse caso isso não tem que essa investigação pela abrangência dela só pode ser feita dentro do exército não há o volume de informações para a identificação dos documentos administrativos a identificação dos documentos de alocação de pessoal o exame do orçamento o exame das transferências financeiras a estrutura de custeio o dimensionamento desse universo de informações só é possível se for feito pelas forças a comissão nunca foi barrada na porta de nenhuma instalação outras comissões nós não e acrescentando mais também uma coisa eu acho que é importante dizer que eu acho que é importante dizer pode fazer a sua pergunta que eu ia entrar na outra seada não pode você pode fazer a sua pergunta não eu acho que eu dou as questões é o seguinte caso essas comissões não dêem nada há uma hipótese vocês podem recorrer à lei que criou a comissão da verdade de entrar na justiça contra o ministério da defesa para ter acesso a essas informações que vocês querem e a última que é quando o senhor fala de excelente relacionamento com o ministério da defesa e com as forças armadas com os comandantes todo o material parcial que foi divulgado agora os documentos pelo menos que chegou para nós sempre são documentos de comissão do morro que se apreciam outros documentos nunca são documentos do centro de inteligência eu quero saber como está essa questão se eles vão continuar impedindo o acesso aos centros de inteligência já que vocês falaram que nunca foram barrados nós temos barrados as instalações nunca fomos barrados isso é textual jamais a comissão nacional de verdade foi barrada aconteceu com outras comissões de verdade não nós veja nós temos solicitado documentos que tem sido entregues houve um empenho do ministro na transferência de todo o arquivo do estado maior das forças armadas para o arquivo nacional nós atuamos junto ao ministério da justiça ao qual está subordinado o arquivo nacional essa documentação foi digitalizada e hoje está disponibilizada há uma parte da documentação que já foi transferida então por isso que eu quero separar muito ou seja o que nós estamos pedindo aqui não guarda relação com nenhum tipo de problema que nós tenhamos tido com as forças armadas nós temos isso sim dificuldade para aceitar ainda que documentos tenham sido queimados para nós conhecendo o grau de organização das forças armadas o rigor que existe no tratamento da documentação a própria eliminação de documentos obedece a um processo administrativo para nós não é compatível com esse padrão que a gente identifica o funcionamento das forças armadas que tenha havido essa eliminação de documentos agora eu insisto isso que nós estamos pedindo não tem relação nós estamos pedindo são informações inclusive de caráter administrativo imagino que elas estejam disponíveis e eu não quero especular com a ideia de que a comissão as forças armadas não venham a colaborar a sociedade brasileira tem demonstrado muito apreço pelas forças armadas se vocês pegarem até do ponto de vista do aporte de recursos públicos em 2013 os maiores investimentos do Estado brasileiro foram investimentos relacionados a projetos das forças armadas foram totalizados 2,5 bilhões de reais o investimento no submarino nuclear para a marinha e o desenvolvimento de um novo avião que vai substituir os grandes aviões transportadores Hércules que está sendo o projeto desenvolvido pela FEMBRAER esses dois projetos totalizados em 2013 em montante de 2,5 bilhões de reais há cerca de um mês a força aérea foi então contemplada com o contrato de aquisição dos novos caças suecos no valor de cerca de 4,5 bilhões de reais portanto a sociedade brasileira tem demonstrado o seu apreço pelas forças armadas o reconhecimento da importância do papel das forças armadas e portanto eu não tenho por que duvidar de que as forças armadas venham até mesmo em retribuição a este reconhecimento a dar a sua contribuição para o trabalho de um órgão público que foi constituído pelo Congresso Nacional para apurar um quadro fático para identificar a verdade preservar dar efetividade aos princípios da verdade e da memória e eu não vejo porque haveria a negativa em colaborar com esse pedido de apoio que a comissão está pedindo então eu prefiro nem especular com a possibilidade de que isso não seja atendido claro que caberá as forças armadas verificar de que maneira vão atender mas eu tenho muita segurança e tenho muita expectativa de que isso fosse nada eu queria acrescentar mais uma coisa eu tenho impressão que este é um momento adequado daqueles que são os comandantes os que estão na cúpula das forças armadas de demonstrarem à sociedade brasileira que eles não são responsáveis pelos atos ilícitos praticados por aqueles que o antecederam eles têm que colaborar para apurar aqueles fatos que aconteceram por outros militares não por esses e portanto não há por que se imaginar um espírito de corporação apoiando a ação daqueles que praticaram atos ilícitos o nosso o nosso dever o nosso dever é cobrar esta posição esta atuação das forças armadas em benefício do próprio nome das forças armadas eu só queria agregar usar uma expressão gaúcha ou mineira não sei para tear fica é bom distinguir as abordagens há uma abordagem que nós seguimos várias vezes no primeiro ano que é desse dessa documentação ligada diretamente a essa operação de tortura e prática de violações de direitos humanos a resposta depois de um largo debate jurídico foi que tudo foi queimado não existia quando nós descobrimos que foi tudo microfilmado aí houve um outro debate uma bateria de ofícios e reuniões os microfilmos também foram queimados essa é uma vertente a outra vertente nesse diálogo com o ministro da defesa o ministro da defesa destinou algo como 900 mil páginas onde está essa essa documentação do estado maior que foi agregada nos 16 milhões de páginas cujas prioridades estão digitalizadas há muita documentação relativas aos centros de informações das diversas forças a terceira vertente é esse diálogo com representantes comandantes atendendo a demandas tópicas em relação a alguns casos que nós estudamos e que esse diálogo tenha ocorrido isso não foi ainda divulgado mas vai ser divulgado vai estar no relatório e essa essa última quarta vertente a gente precisa dizer que as primeiras pessoas no Brasil que estão vendo isso são vocês ninguém viu isso a não ser o ministro da defesa que nós entregamos às 11 horas da manhã então é preciso ser entendida essa iniciativa como uma iniciativa eu não sei o que vai acontecer não dá pra gente acabamos de entregar o ministro da defesa bom e se ele não fizer nada o que vai fazer o que nós vamos fazer bom mesmo que nós soubéssemos o que íamos dizer não vamos especular nessa direção acabamos de entregar isso ao ministro da defesa ninguém do governo sabe disso e a vocês então eu acho que é importante como o Pedro está dizendo não começarmos a fazer especulações sobre as intenções segundas disfarçadas que nós temos a respeito não o que nós queremos é esse absurdo que foi a destinação de operações de instalações do Estado brasileiro para desenvolvimento de funções para as quais esses prédios não estavam destinados muito rapidamente eu só queria dizer o seguinte não se trata nós não queremos dividir as responsabilidades das atribuições que nos foram dadas pela lei até de um trabalho para fazer o nome da função da defesa não queremos dividir as responsabilidades com as forças armadas nós estamos abrindo um diálogo que nós lá achamos que pode ser frutífero que já era tempo porque colhemos muitas informações e podemos hoje trabalhar um nível até porque tem esse canal aberto que é muito importante para qualquer trabalho comum as forças armadas são uma instituição importante do nosso país e nós reconhecemos isso nós estamos dialogando com comandos que não foram naquele momento e se eles não atenderem ao nosso pedido às nossas reivindicações vamos fazer eu não diria igualmente porque não será igual ao que seria se eles nos fizerem esse trabalho nós faremos de outra forma agora não há nenhuma armadilha não há nenhuma armadilha proposta para através dessas sindicâncias chegar a autorias nós temos nomes suficientes de autores para investigar o Ministério Público tem uma lista de autores para denunciar vocês sabem vocês sabem disso os casos é ontem mesmo o caso os casos de desaparecimento são numerosos estão em lista para esse trabalho ser procedido portanto isso não é uma armadilha nós gostaríamos realmente de ter uma informação de como é que aconteceu isso mas se isso não puder ser dessa forma se os comandos atuais acharem que não podem fazer isso nós vamos continuar nosso trabalho eu acrescentaria só aquilo que eu falei ao começo a própria lei do artigo 3º diz que a comissão tem a prerrogativa de requisitar o auxílio de entidades de órgãos públicos então o que nós estamos fazendo é algo que a própria lei prevê eu queria fazer uma pergunta só porque o senhor falou sobre dano ao horário só para ficar claro o dano ao horário seria o desvirtuamento do uso do espaço ou teriam outros danos as duas coisas porque o desvirtuamento do uso do espaço é um dano ao horário em si na medida em que aquele espaço estando afetado as forças armadas se destina às funções constitucionais e legais do órgão então há um dano que decorre do simples desvio de finalidade mas além disso nesse caso específico é importante se caracterizar que os atos ilícitos que ocorreram por desvio de finalidade também geraram dano ao horário na medida em que o Estado brasileiro teve que indenizar as pessoas que foram vitimadas por esses atos e isso então na teoria do direito administrativo essas duas dimensões configuram dano ao horário agora tem outra dúvida é a seguinte essa sindicância apontando por mais que a doutora isso tudo ficará tudo ficará subordinado as regras que regem as próprias forças armadas do ponto de vista do direito administrativo do ponto de vista penal é sempre o Ministério Público que tem a primazia de iniciar a ação criminal então de novo a Comissão Nacional da Verdade não tem competência nem persecutória nós não temos nenhuma capacidade de atuar como força policial e não temos competência jurisdicional ou seja nós não temos nenhuma capacidade de atuar no exercício de atribuições que sejam do Ministério Público ou do Poder Judiciário por isso que nós temos muita tranquilidade de negar qualquer tipo de interesse que possa existir por trás que não seja apuração fática agora na medida em que a apuração indique autoria evidente que isso vai ser colocado porque de novo talvez seja um desvio de advogado mas eu gosto de dir a lei a lei diz no artigo 3º que são objetivos da Comissão Nacional da Verdade identificar promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de tortura morte desaparecimento forçado ocultação de cadáveres e sua autoria então a identificação da autoria é algo que faz parte do nosso trabalho agora como diz a doutora Rosa isso nós já temos ou seja as relações de autores vem sendo feitas desde o período da repressão as primeiras listas de autores nasceram dos próprios inquéritos que eram conduzidos nos inquéritos policiais militares e que depois iam para as auditorias militares então esse volume de informações nós já temos só dar uma informação a respeito do que você está perguntando essas ações regressivas não precisam do resultado dessas sindicâncias essas que só podem ser feitas pelo ministério público e não por nós não precisam dessas sindicâncias pelo seguinte que quando as pessoas foram indenizadas elas provaram lá que foram torturadas por fulano 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 em tal e tal repartição então essas provas já podem ser utilizadas nós veremos só que quem promove as ações regressivas não precisam deixa eu só complicar rapidinho porque vocês foram orientados com direitos com advogados de direito administrativo só quero saber e o senhor destacou que esses crimes não prescrevem mas eu quero saber não é não falei crime não prescreve falei dano ou erário dano ou erário aí não é crime não dano ou erário é uma infração seria o que a gente chama da responsabilidade civil aí não se trata de penalidades dano ou erário que aquele que é tem que repor só um instante já tinha já tinha escrito o que eu falei da agência Brasil e depois do Globo depois do Globo é rapidinho só gostaria de saber como é que vocês chegaram no texto final desse relatório como é que o processo de confecção desse relatório de todas as provas houve um trabalho metodológico de tendo sido selecionadas essas instalações que nós sabíamos pela experiência pela literatura que são as aquelas de maior notoriedade pela pesquisa produzida por importantes pesquisadores nós orientamos então os pesquisadores a irem e essa informação hoje é disponível mas é maior notoriedade ou não foi? antes só foi o que é depois foi o que não era agora é de novo é doutor são as mais notórias que os corredores pelo volume de casos mas eu não fiz a questão é a seguinte não dá para nós estamos falando do som e agora não fizemos da terra eu disse não é Oscar mas o colega do senhor que está falando isso não eu é o colega do senhor que fala isso são as notórias mais casos é porque você está falando de uma realidade que ocorreu numa região do Brasil então o que eu estou querendo colocar é o seguinte no caso do sul do Pará o volume se deu de maneira dispersa porque se deu os graus de relações do amplo leque o que caracteriza esse caso é a concentração em instalação muito específica de uma região de casos mas é de novo o que o professor Paulo Sérgio falou nós não tivemos nenhuma preocupação nesse relatório de ser exaustivos até porque no caso específico do Pará nós ainda estamos conduzindo essa investigação e queremos fazer de maneira bastante abrangente para que em maio a gente possa fazer duas grandes audiências públicas já com esse volume de informação então o critério eu e ter a pergunta do colega foi esse uma vez identificado esses locais pode ser outro o cuidado que nós tivemos foi de identificar em documentos os oficiais do Estado Brasileiro e aí nós fomos aonde? nos processos que tramitaram na Comissão de Mortos e Desaparecidos e na Comissão de Anistia porque esses são processos oficiais que foram conduzidos pelo Estado Brasileiro não se trata de processos que possam ter ocorrido no âmbito de uma organização não governamental ou de uma universidade que estava fazendo pesquisa quer dizer processos oficiais de tal maneira que a informação pudesse caracterizar de maneira inequívoca o reconhecimento pelo Estado Brasileiro da ocorrência das graves violações de direitos humanos naquele local e aí o nosso grupo de pesquisadores então com essa orientação que foi definida pelos membros da comissão foi a campo e fez essa seleção de casos que também não é exaustivo assim como as sete instalações não exaurem o número de instalações o número de casos em cada instalação também não é exaustivo mas eles são ilustrativos do que nós queríamos demonstrar para afastar logo qualquer questionamento em relação a esses locais ou seja que esses locais foram utilizados com desvio de finalidade para a prática de torturas é líquido certo e reconhecido pelo Estado Brasileiro foi esse o pergunto eu queria entender essa questão do direito administrativo está escrito em algum lugar de que desvio de finalidade é um início toda a legislação que rege o uso dos bens públicos estabelece essa afetação nós até transcrevemos uma passagem existem inúmeras leis que estabelecem isso mas para vocês terem ideia o próprio decreto lei 9.706 de 46 que está mencionado aqui na folha 3 na página 3 do ofício diz com clareza que os bens os próprios aplicados em serviços públicos competem a sua gestão aos órgãos e repartições responsáveis por seu uso escrutados os artigos 76 e 77 do decreto lei 9.706 de 46 portanto responde pela instalação física aquele que é a autoridade do órgão ao qual está afetada aquela instalação por isso é que nós demos um exemplo caso por exemplo haja dentro aqui das salas da comissão nacional da verdade alguma conduta ilícita alguém resolva montar uma banca de zogo do bicho por exemplo numa sala certo nós membros da comissão e eu em particular o coordenador temos o que se chama de poder dever de zelar por esse patrimônio e é um princípio razoável certo do ponto de vista da responsabilidade pelo uso do bem no caso quem responderia pelo texto de finalidade nessas sete instalações isso é que nós queremos que seja identificado isso é que a documentação vai estabelecer como é que se deu essa desvio de finalidade porque é óbvio que essas instalações não estavam afetadas as forças armadas para o uso que acabaram tendo então nós queremos que seja restaurada a história jurídico-administrativa dessas instalações justamente para se saber como é que houve esse desvio de finalidade como é que se houve isso mas aí então digamos assim quero retomar a primeira pergunta da coletiva da coletiva então no primeiro momento cometeria com o comandante da unidade e assim sucessivamente o ministro é que vai decidir não, 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 não da investigação exatamente está certo? a própria comissão de sindicato é que vai levantar como é que se deu e aí pode apurar que de repente se deu sem que o comandante soubesse ou se deu por ordem do comandante nós não vamos especular com isso certo? até porque esse é um tipo de apuração que é muito difícil de ser feita por alguém que não conhece com detalhes os meandros do funcionamento de um órgão isto vale veja eu sou da universidade então como é que é feita a gestão da universidade de uma maneira muito complexa que quem está dentro da universidade consegue ter às vezes nem nós e é difícil então por isso é que nós estamos de maneira muito tranquila muito serena pedindo que quem conhece nos ajude na investigação do ponto de vista hipotético então só teórico a gente enxergar que o processo poderia ser mesmo um sargento ou até um presidente da república é certo que ele vai sair como você disse não vamos especular é certo? então muito cuidado isso é algo que a própria comissão de sindicância vai estabelecer se é possível identificar ou não a autoria por esse desvio de finalidade que tipo de conduta teria causado esse desvio de finalidade se foi uma conduta ativa se foi uma conduta omissiva isso terá que ser apurado o que é importante é que se faça a apuração mas é uma responsabilidade que a comissão máxima seria repor o dinheiro não, aí a reposição do dinheiro se dá por outra razão pelo que eu respondi a colega a ação de regresso cabe quando então comprovado o dano ao erário o poder público tem o direito do poder público é que a comissão alguma vítima que tenha sido indenizada quem é que pagou esta vítima? o Estado nós nossos tributos está certo? os impostos então a ação o que se chama de ação de regresso é a ação que aquele que pagou o Estado pode então mover contra quem deu causa mas isso não tem relação com a responsabilidade pelo desvio de finalidade Doutor Pedro eu consigo ver com esse movimento todo o seguinte como tanto a administração civil principalmente na militar as ordens são dadas que os inscritos raramente observam porque existe uma cadeia exatamente que o meu desejo o militar que fica na porta ou enfim muita gente é provável que isso tudo tenha sido documentado não que existe mas enfim que tenha sido documentado portanto nós teremos dois papéis seria uma apuração sempre se as coisas fossem transparentes que seria obtenção desses documentos e ali nós vamos ter realmente o nome e a assinatura não é tão simples porque você acha que vai ter um documento que alguém diga destino tal repartição a uso de tortura não vai ter por isso que eu quero entender como é que aconteceu porque como havia uma outra destinação por que a outra destinação não foi dada então é isso que eu quero entender está certo e nós queremos entender como é que se montou assim não tem como não haver ou seja nós teremos um retrato o objetivo do que aconteceu agora que é a nossa missão a missão da comissão nacional da verdade acaba aí o que nós temos que fazer é apresentar um relatório circunstanciado com os fatos nós queremos apresentar isso agora o que será feito a partir daí com essas informações do ponto de vista do eventual processo administrativo as suas forças armadas é que terão que decidir de eventual processo penal o Ministério Público terá que decidir a nossa missão estará encerrada agora nós não conseguiremos fazer adequadamente o nosso trabalho sem essas informações e por isso nós estamos usando a prerrogativa do artigo 4 para requisitar o apoio das forças armadas os excezinhos na verdade do início porque a gente tem uma parte do fio como que a gente fala devem o fio protegendo algum caso nós temos a parte final que é a tortura quem botou a mão e aí a gente consegue montar a cadeira inteira mas veja é muito importante isso porque pode dar a entender o seguinte puxa mas diante de tantos casos tão bravos de tortura por que a Comissão Nacional na verdade está preocupada com o aspecto do administrativo por causa da estruturação porque o que nos preocupa o que nós temos identificado é isso é esse caráter sistemático estrutural que é a repressão adquirido no Brasil evidentemente que nós todos temos interesse em identificar aqueles que foram responsáveis mas eu não aceito a tese de que o que houve foram exageros desvios que alguns psicopatas saíram por aí torturando pessoas isso não seria possível se não houvesse uma estrutura institucionalmente estabelecida que permitisse isso e esse eu acho que é algo que a Comissão Nacional da verdade agora tem condições de avançar de maneira mais e talvez possa ser uma contribuição muito importante dela para a sociedade não sei você perguntava se é uma nova fase da comissão como é que é uma nova fase da comissão que agora de posse das informações que nós temos nós podemos dar sequência a isso e aí a nossa ideia é eventualmente trabalhar com outros relatórios preliminares que possam permitir como eu disse a você de um lado já ir antecipando elementos informativos mas de outro ir promovendo a intensificação do processo de pesquisa com a colaboração de outros entes o que talvez no começo não houvesse hoje a gente tem condições de as forças armadas muita autoridade dizia olha houve um desvio de finalidade nós queremos ter essa apuração com paz com vocês porque foi feito esse levantamento nós não teríamos condições de fazer isso com essa consistência lá atrás tem a pergunta da zero hora e a gente vai encerrar depois da pergunta da zero hora mas nós ficaremos aqui nós combinamos como a gente tem clareza de que isso tem certa complexidade e nós estamos apresentando algo novo eu quero adiantar os colegas que nós nos organizamos aqui para ficar com a polícia que podemos ficar à disposição de vocês para conversar nós temos muito interesse em esclarecer toda e qualquer dúvida que exista sobre esse assunto serão feitos pedidos sobre outras unidades militares e serão feitos pedidos similares a governos de estado ou secretarias de estado envolvendo polícia civil polícia militar ou também comissão da justiça envolvendo polícia federal para também apurar essas outras forças como elas colaboraram é possível que sim porque na verdade o que é que nós agora estamos já com uma dinâmica de estruturação e de produção do relatório final pode parecer que é exagero porque nós temos até dezembro mas não é certo nós sabemos e agora nós atuaremos muito no sentido de focar a atividade de pesquisa e de investigação em pontos que a gente avalie e necessitem de trabalho complementar de investigação e uma das ferramentas que nós usaremos é essa do artigo 4 que é requisitar o apoio de órgãos públicos sempre que isto for do ponto de vista da racionalidade do processo de investigação mais adequado não há sentido em nós começarmos uma investigação sem conhecer um fenômeno a fundo quando há um ente que pode nos ajudar especificamente com relação às forças armadas isso é fundamental porque a repressão e as graves em relação de direitos humanos se deram fundamentalmente em próprios que estavam afetados administrativamente a elas nós temos que pedir para elas mas é possível que se identificando outros agentes públicos que possam de alguma maneira ser convidados a colaborar com a missão nós temos que fazer com a missão